Ao usar a nuvem, as empresas não precisam investir em hardware e infraestrutura caros e ainda têm acesso a recursos de TI de alta performance sem pagar um preço elevado. Além disso, a nuvem permite backups e recuperação de dados eficientes, melhorando a segurança dos dados. Vamos lá. Como assim redução de custos? Vamos lá. Se você não faz um projeto adequado para você migrar para a nuvem, às vezes tem empresas que ficam pagando até mais caro do que os custos do datacenter atual. O trabalho de um arquiteto, de um cara que já é ali um pleno para sênior, que ele já conhece o modelo de precificação que é cobrado na prova cloud para a Chichner, que ele entende as famílias de servidores, que são os tipos de servidores que é visto na prova de arquiteto, ele entende os modelos de reservas de instâncias que é cobrado na arquiteto e na cloud para a Chichner. Ele vai ter noção do tipo assim, olha, o desenvolvedor vem e te pede assim, olha, eu preciso de um servidor com X de memória, X CPU e que precisa aguentar tal carga. O que vai acontecer? Você que estudou para a prova de certificação, você vai lembrar que existem planos de preço, existe economia de acordo com o tipo da instância e etc. Acompanhar o que eu expliquei aqui, você está estudando para a prova de certificação, então você estudou os tipos de instância, família de instância, você estudou o modelo de precificação, você já tem este conhecimento, e aí a pessoa vem falar, estamos gastando muito, a nossa conta está alta, precisamos reduzir os custos. Você vai saber direcionar, porque você já estudou aquele assunto. Ficou claro, gente, essa parte? Essa parte. Tanto que existem hoje vagas de FIM Ops, que é eficiência operacional e financeira para custos. Então assim, Guilherme, então existe o cara que estuda para a cloud e vai só ver custo? Sim, já existe isso. Se você digitar FIM Ops, F-I-N Ops, você vai ser um cara que só vai fazer eficiência operacional. É bacana, tá? É bacana, é bacana.